Olá a todos vocês. Bom, gente, você já ouviu falar acerca qual o espinho na carne de Paulo. Existem várias ideologias. Umas pessoas acham que era um problema oftalmológico. Algumas pessoas acham que era uma fraqueza na carne, tendendo para o lado da prostituição. Mas e você, o que você acha? Bom, nesse DVD eu explico verdadeiramente dentro do texto qual era o espinho na carne de Paulo. E eu venho trazendo alusão a esse texto de 1 Coríntios, que é muito interessante e você vai gostar desse DVD e logo você adquirindo esse produto você vai estar ajudando com esse meu projeto de ensino, fazendo várias viagens em busca da verdade existencial. Então eu espero que você compre, adquira e saiba da verdade. Qual era o espinho realmente na carne de Paulo. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.